Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te avançar com você Já que eu não posso apertar suas mãos, sentir as batidas do teu coração Não posso apertar suas mãos, sentir as batidas do teu coração Não posso apertar suas mãos, sentir as batidas do teu coração